Olá amigo trader, olá amigo investidor, aqui é Paulo Ramírez PCT Desco para mais um estudo de fechamento, estudo de fechamento da semana que findou agora dia catorze de julho, estou gravando aqui cedinho, no dia quinze de julho, seis e cinquenta e cinco da manhã. Bora lá então pessoal, o VIX, vamos dar um giro aí por vários mercados, vários indicadores. O VIX, o índice do medo caiu drasticamente, caiu dez ponto zero cinco, fechando aos treze com trinta e três. A gente vê aqui ele opera nos treze com trinta e três. Bolsas americanas, SP500, a gente está vendo a base semanal, pessoal. Dois e quarenta e dois de alta, a gente vê aqui uma tendência clara de alta, né? Um ralisão. Down Jones. Down Jones, aqui ele está numa região aqui de congestão, né? A gente vê aqui uma congestão, testando uma resistência, né? A gente pode ver aqui um oco, ombro, cabeça a ombro invertido. Com o P nessa linha aqui, ó, ele vai confirmar, ombro cabeça, ombro invertido, vai testar lá as regiões de topo. Subiu dois ponto vinte e nove na semana. Nasdaq. NDX, Nasdaq. Nasdaq subiu três ponto cinquenta e dois. Para a gente vai para os mercados aqui da Europa. A gente vê o DAX. Alemanha também subiu, né? Depois da forte queda na semana anterior. Subiu três ponto vinte e dois. Ainda não igualou, mas foi uma semana de alta. Vamos ver a Inglaterra, o K100. Inglaterra também subiu, dois ponto quatorze. Vamos ver o CAC da França. CAC. CAC quarenta. Olha só, todos os mercados subindo aqui, que a gente viu até agora. Para a Ásia, vamos ver o Nikkei, Japão, NI dois dois cinco. Praticamente no zero a zero. Zero ponto zero um. Ficou estável o Japão. Depois de uma semana de forte queda, essa semana, muita volatilidade. Vamos ver o Hong Kong. HSI. Hong Kong. Olha que paulada, cinco ponto setenta e um. Então a gente viu aí que os mercados internacionais foram bem na semana, né? Com a inflação dos Estados Unidos, o CPI, abaixo do esperado. Agora a gente vê a nossa, a gente também teve nossa inflação, inclusive foi reportada a deflação. Vamos ver o Ibov. O Ibov, testando resistência aqui na faixa do cento e vinte, formou um Pinóquio bar de nariz para cima, acima do nariz do Pinóquio do cento e dezenove com sete oito três é compra. Para baixo da metade da sombra inferior é venda cento e dezesseis sete dois cinco. Na semana foi queda de um por cento, ó, número redondo a um por cento cento e oitenta e sete pontos. Como eu digo, tá testando região de resistência. A gente vai pra Petro. Petro quatro. Petro quatro, já é a terceira semana de baixa, né? Um ponto cinquenta e três de queda, fechou vinte e nove com zero cinco, também formou aqui um Pinóquio bar só que de nariz pra baixo. Pra baixo aí dos vinte e oito com oito meia é venda, acima dos vinte e nove com trinta e oito é compra. Vale. Vale três. Vale três, um belo repique na semana. Quatro ponto oitenta e um por cento. Tem um gap a ser fechado. A resistência, né? Logo, abertura do gap mais próximo aqui no setenta e dois com quarenta e cinco, né? Gap nasceu pra ser fechado. Pode tá formando aqui uma ilha de reversão, né? Vamos ver. Vale. Agora a gente vai pros bancos. Vamos ver o IFNC primeiro, o índice financeiro. Queda, né? Do índice financeiro. Vamos ver o IFIX. O IFIX. O IFIX depois de uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze semanas. Uma leve queda no IFIX, zero vinte e um. O IFIX veio numa realizão enorme. Agora sim, a gente vai pros bancos BBAS3. Banco do Brasil. Forte queda aqui, né? Corroborando a queda do do IFNC caiu quatro ponto cinquenta e quatro, perdeu dois reais e vinte e sete, né? Fechou os quarenta e sete com meia nove. A gente vê aqui a alternância, né? Ó, nos últimos quatro pregões, sobe e desce, sobe e desce. Não engata uma tendência. O Itaúni Banco e Itubi quatro. Também, aqui ó, tá testando região de topo, né? Fez um engolfo de baixa, caiu dois ponto noventa e cinco, perdeu oitenta e seis centavos fechando aí na dobradinha vinte e oito com vinte e oito. BBDC quatro, Bradescão. Bradescão aqui variou pouco. Alta de zero trinta e sete, mas foi alta, né? Congestionado aqui na região de topo. E aos seis centavos fechando aos dezesseis com trinta e quatro. E agora Ambev, Ambev três. Ambev caiu zero setenta e quatro na semana. Tava testando também região de topo aqui. uma que subiu muito essa semana, eu vejo a Cirela, né? Cire. Cire três. Cirela aqui no Ralisão, ó. Três ponto noventa e nove. Vou pegar alguma do setor de varejo, vou pegar Magalu, PMG, PMG, PMG3. Olha, Magalu aqui testando a região de fundo, né? Não decola, né? Uma, duas, três, quatro, cinco semanas de queda. queda de 7.23 vamos ver eduque setor de educação eduque caiu 5.75 vamos ver IRBR3 IRBR3 também caiu aqui 2.39 depois de um ralizinho de alta então é isso aí pessoal paz e bem e muito ganho o resto vem um ótimo final de semana fiquem com Deus espero vocês em outras análises até a próxima pessoal